O Karandiru foi um filmaço. Foi. É um filme que vai ficar para o resto da vida. Para o resto da vida. E eu tenho a honra de estar nesse filme. Eu tenho que agradecer ao Hector Babenco, ao Drauzio Varela, por ter escrito o livro e ter posto um capítulo para mim lá no livro. E quando fez o filme, foi uma das... Ele chegou para o Hector e falou, não pode ficar sem. Que legal. É uma história pesada, real. Realíssima. E você ganhou, inclusive, o carinho de toda essa galera que vivencia essa triste realidade de presídio. Que é muito ruim. Você foi em muitos. Fui. Eu frequentei... Olha, trabalhei lá, vamos dizer, eu frequentei lá. É difícil você falar isso e as pessoas entenderem. Mas eu ia lá praticamente que semanalmente. Desde... No Carandiro foi desde 84. Até o último dia. Nossa. Até sair o último bonde com os últimos... Antes de... Pesos e depois veio a implosão. Mas até lá, eu fui de 84 direto. Toda semana eu ia. Como é que era lá dentro? Muito legal. É pesado. É pesado. Eu digo sempre assim para os jovens, né? Que eu sempre falo, olha, se vocês querem conhecer o inferno, realmente, vai para isso. Porque a cadeia é um inferno. É um inferno. Quer que era... Você não tem como não dizer isso. Porque é muito pesado. A energia é muito pesada. Porque você tem, num local, energias de pessoas que, de repente, estão lá. Até mesmo... Como o bode expiatório, o laranja, como eles falam. Como também tem as pessoas que cometeram os crimes mais bárbaros que têm. Então, aquela energia toda fica estacionada lá. Mas eu sempre agradeci a Deus porque eu estava indo fazer com que, pelo menos ali, naquele momento, que cinco minutos, que dez minutos que fosse, eu estaria fazendo aquela pessoa sorrir, aquela pessoa esquecer aonde estava. Porque você imagina, você entrar dentro de um quadrado que tem vinte, que era assim. Não pensa que era duas, três pessoas dentro de... Não, era vinte, trinta pessoas. Tomando banho como? Com que água? As privacidades... Tudo. Tudo, sabe? É rato passando, é bicho passando. Então, que vida é essa? É um inferno. Você foi para o presídio por todo o Brasil? Eu fiz vários. Eu fiz vários. Até que teve uma época que a Secretaria de Segurança Pública proibiu. Por quê? Porque ficou muito pesado, muito perigoso. Ficou muito perigoso. Eu acho que desde o Carandiru, quando teve aquela coisa lá, aquele massacre, e depois do massacre, veio que eles prenderam o pessoal todo, as pessoas que estavam lá dentro, os próprios presos. Quando foi criado uma facção. Então, ficou meio pesado, meio perigoso. Eles têm que falar, eu não posso te dar mais a garantia de segurança como você tinha. Porque eu ia dentro da cela. E todos te respeitavam. Nunca, nunca tocaram um dedo sequer em mim que eu não permitisse. Nunca. E eu dentro de uma cela. Uma vez, eu estava aqui em Guarulhos, naquele presídio perto do aeroporto. Estava num daqueles dois lá. E estavam procurando. Cadê a Rita? Cadê a Rita? E eu assim, oi, eu estou aqui dando autógrafo. No meio. Lá dentro da cela. Porra, tinha uns cinco, seis homens lá que se quisesse, oi, segura a moça. E não. E todo mundo respeitando. Esse código de respeito, que é uma coisa difícil para a sociedade entender, mas que é muito real, inclusive, dentro das favelas. Existe um código muito mais respeitado do que fora. Do que é. Do que aqui. Por que você acha? É por uma questão justamente de medo? Ou é assim que todos deveriam ser e nós aqui fora não somos porque a gente acaba... Sabe aquela coisa? Olha, tem o medo. Tem o medo, óbvio que tem. Mas eu acho que deveria ser assim. O respeito. A hierarquia, de um certo modo. O respeito, deveria ter. O respeito, principalmente. Pois aqui não existe mais respeito. Hoje em dia, se tira... O cara tem um carro. Pois é. Só porque ele bateu no meu retrovisor, vou lá. O outro que bate no carro, mata o cara ao sustento de uma família. Ah, troco de nada. Ah, troco de nada. Pra quê? Pra que isso? E quando entram no... Vamos explorar bastante isso, porque você conhece muito. Porque tem aquela história que dizem que quando você vai preso, a injusti... Vamos lá. Tem a impunidade, mas também tem a injustiça com o próprio preso. Sim. Onde você pega o sujeito. E de maneira nenhuma aqui falando que tudo bem roubar, hein? Não é isso. Não. E não ser preso. Mas o problema tá o cara rouba o celular na mão. Não aponta uma arma, nada. Só que ele vai pro mesmo lugar com o cara que degolou alguém, que enfim... E convive ele junto. Como também vai pro mesmo lugar que às vezes uma mãe, que eu já vi casos desse, roubar um arroz e um feijão. Vai tudo pro mesmo lugar, né? Vai tudo pro mesmo lugar, óbvio. Eu digo que a cadeia é uma faculdade, né? Exatamente. Tristemente. Tristemente. Febem é o vestibular.